Fase de 1.30 vidas 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 Pô, virou um gato Calma Será que a gente entra aqui assim? Acho que foi, hein? Acho que foi, hein? Não, calma, o que tinha aqui mesmo? Não tinha nada, né? É, tem outra chave Vamos entrar aqui nessa, e aí? Porra Beleza, então a gente volta Entra aqui Gente do céu, velho Eita, fodeu E aí? E aí? Power Flower Power Flower Aí vai ter a bomba Esse aqui é bomba Boa, 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 boa Eu não tenho chave, né? Repararam nisso? Não adianta eu voltar lá que eu não tenho chave E aí? A chave aqui A chave aqui Porra, aí fodeu Ah não, aqui, aqui desce, aqui desce E desce Então abrimos chave Beleza Então a gente vai testar outra porta Testar outra porta Falta uma só, né? Cara, eu não tô entendendo nada Eu honestamente não tô entendendo nada Era essa? Não, era o outro E daí assim Eu só tô gastando as chaves Eu tô gastando as chaves Pra não coisar Esse aqui eu ia morrer, ó Né não? Checkpoint Checkpoint, Amiglória Vamos aqui Entra aqui Tem outra porta Um, um Nutella Bom-Bombom Nossa, cara Bom-Bombom Voador É uma ameaça Ameaça Fantasma Ah não Amiglória 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 Uma chave Me dano Duas chaves Mas o que tem aí embaixo? Eu preciso ir Ah, eu consigo quebrar Vamos quebrar então, que eu quero um power up Mas não precisa na real, né? Porque eu posso fazer isso aqui, ó Muito bem pensado isso aqui Boa, boa Ah, é aqui Boa, boa Cara, a gente tá avançando, hein? Voltamos Nem lembrava que era isso aqui Tem um gato, gato sujito Acho que nesse momento o gato sujito é melhor Ah, é melhor mesmo Não tem escolha, né? Poderia vir E regaçar Nossa, acho que o do martelo aqui era melhor, hein? Não quero falar nada, não Ae Ae Bom, agora eu preciso de outro gato sujito Gato sujito Beleza GG GG Nossa senhora Que fase nada a ver, hein? Puta lixo, na real Muito longa, cara Muito longa Mas assim, não é um puta lixo Não é um puta lixo Mas não merece um like Nossa senhora Quase 2, 27 vidas Nossa, só foi uma fase E parecia que foi 200 E 10 minutos junto na fase Cara, eu preciso ir pra cima? Super Celeste World Mais de 2, eu preciso ir pra cima É isso É isso, né? Nossa Quase morri Eu nem vi o Muncher Nossa Cara, eu nem vi Nossa, que ódio A dúvida é Por que eu preciso esperar Esse outro on-off? Eu sinto que eu tô com uma pressa Cara, que pulo o cu, hein? Que pulo o cu Tô com uma pressa Não sei porquê É boa Nossa, velho Gente, é rápido pra caralho Tem que ir voando Olha isso Olha isso Ah, meu Deus, velho Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora 32 segundos de WR 32 segundos disso Disso, disso aqui Cara, esse pulo é muito chato, velho Suffering Acabei de ver que o nome do cara é Suffering Faz sentido Só queria passar mais que duas fases Puta Nossa, velho Não é possível, cara O Super Expert Endless No Skip Que é o que a gente faz Bem cu Pode falar mais nada, né? Morra Quase morrendo Quase morrendo Quase morrendo Olha lá, hein? Voando, voando, voando Voando Eu esqueci dessa parte Mas tem que ser muito rápido Muito rápido Tem que ser um absurdo de rápido Aí tem o Gumba Eu não posso esquecer disso Quase morri Quase morri de novo Porque é sempre assim A gente quase morre o tempo todo Cara, eu fui rápido Tá Eu vou falar a real aqui Que eu fui rápido Não deu tempo, velho Será que eu consigo soltar o bagulho de novo? Não É, não dá pra voltar com as do Gumba Nossa, isso aqui é um Tass Esse aqui é um TA na real Time Attack É um Time Attack disfarçado Time Attack disfarçado É isso mesmo Mano A gente foi maior bom, velho A gente mandou maior bem Puta que pariu Apertado, hein? Vamos lá, hein? Time Attack Time Attack Time Attack Quase morri Quase morri Ah, o jeito que eu morro também Eu não me ajudo Eu não me ajudo É isso A gente aqui Mano Caraca A gente foi maior rápido, velho More rápido Não é possível, velho Acho que eu preciso ir correndo no começo pra dar tempo Caraca, velho Caraca Duas vidas Caraca A gente tinha 257 vidas, velho Essa fase é um bagulho, hein? Pra não falar mais nada É um bagulho Ótimo Foi ótimo, hein? Foi ótimo Foi ótimo Uma vida Uma vida Uma vida Desgracenta Ótimo Pô A maneira que a gente acaba A run É imunda Pra não falar mais nada A gente vai passar essa fase Não foi de prima Não foi de prima Tão feliz Não foi ótimo Não foi ótimo Mas eu acho que esse começo aqui Que não sendo ótimo Ele é ruim Deu pra entender? Morri Se não for bom Ele é ruim Grandes pensamentos da vida Será que dá pra pular de uma vez No Muncher? Nossa, não acredito Eu cromizando tempo Eu cromizando tempo Yes Nossa Isso Eita Boa Foi 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 Checkpoint E aí Acabou Pô, era só isso, velho Nossa, eu não acredito Acho que o pulo do Muncher Economizou Mas faz um cu Não vou falar mais nada Não vou Cara, o cara chegou 4 segundos Ele foi no primeiro Goomba Certeza Dá mais uma Faz um 30 vidas Speedruns 60 segundos Hard Caraca Ah, não tem pra trás Caraca Ah, não tem pra trás Mano, o que, velho? É hard 60 segundos Eu não entendi muito bem Algumas coisas Do speedrun aqui Pra você até falar Mas ele parece ser bem genérico Né? Não sei Pelo menos até agora Eu não vou fazer nada aqui Mano, os Bowser caindo, velho Tem 40 segundos ainda Caraca Eu chutei o que era pra fazer Eu nem entendi muito bem O que era pra fazer Mas foi feito Ah, eu peguei Nossa, é maior longo Esse pedido Saiu, hein, mano Ai, 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 ai Pra fazer tudo É dureza Mas assim, ele é bem genericão Eu acho que ele tá no Super Expert Pela canseira mesmo Então, a parte estranha É esta É bem estranha essa parte, né Porra, e eventualmente Cara, tem um tease aqui, né Vamos lá Que tem um tease aqui Ah, não tem Eu preciso acionar duas vezes O on-off, né Pra cair o bagulho É, eu preciso acionar duas vezes O on-off Não dá pra ter tease, não Mas dá pra fazer isso aqui Não é não Dá pra fazer isso aqui Dá pra fazer isso aqui Ganhando tempo Ganhando tempo Não preciso fazer nada lá de cima Aqui eu sinto que dá Pra ganhar tempo também Ah, tinha outro pit-suit pra cima Ah, agora que eu reparei Cara, eu fico relembrando Quando eu morro O que acabou de acontecer E eu reparo depois Tinha um pit-suit pra cima ali Então a gente vai usar o nosso tease Que é esse aqui É, deu certo uma vez Tem que dar certo de novo Não tem essa não Tudo de novo Quase maravilhosa Aí vai ter outro pit-suit Aqui pra cima, não é não? Aê Ah, não Trombei, trombei Tá lá GG, passamos Tinha bastante tease nessa fase Eu acho que o WR dela É bem curto É, acho que são 5 segundos Mas ela só tá no Super Expert Porque é longa demais Fase 2, 23 idas Cara Essa fase é interessante Não fala não falar mais nada Mas a fase é bem feita, tá? Essa fase aqui não dá nem pra reclamar muito não Uh, ah, deixa eu tirar os comentários Estão atrapalhando Aí eu caio e ando no tom Esse é o problema desse tipo de fase Você vai descobrindo ela, né? A não ser que você use um Pause Buffer Mas não tô nem um pouco afim de ficar usando o Pause Buffer Ah, não é direto Uh, tem um Checkpoint logo ali Ah Checkpoint Aê, caralho Ei Eita Mas tem Checkpoint E nisso as vidas vão Vão pra Pra vala Em minha defesa Eu até peguei a moeda Aí, boa Cara, eu não entendi nada Esse setup Eu consegui pular um montão de coisa Aparentemente E eu achei que eu tinha quebrado tudo Ó, eu posso ir aqui E aí fazer isso Isso E é isso Beleza, né? Caraca, velho Nossa, eu não entendi nada aqui desse setup Não entendi nada One up Ah, Chonk Ah, eu só tenho one up Tá lá, tá lá Tá lá GG Ah Cara, fase interessante A primeira parte A segunda parte Ela é muito quebrada Ela não tem um negócio fluido Se eu caio no meio parado Sabe assim Achei meio estranho Fase 3 17 vidas Japonês Tem um 40 no nome Deve ser um speedrun 40 segundos É, speedrun ali 40 segundos Ah, já é Nossa E aí Que parte estranha Ué Mano Que? Qual que eu Nossa, velho Na moral Que que é isso? Japão 35 segundos de world record Ah, merda Eu vou reto ali Não vou fazer triplo pulo não Vou reto Pulo ali Já cai Tem um Quantas moedas eu preciso pegar? Vermelha Um monte Vou aqui, ó Vou aqui, ó Vou continuar pulando Foda-se Cara, que fase estranha, velho Essas fases Olha essas fases Pô, era um triplo pulo? Triplo pulo? Se eu simplesmente cair aqui, ó Aí é ruim, né? Mas eu posso cair do lado Prendendo Aprendendo aos poucos Prendendo aos poucos A fase jank Essa fase lixo Cara, eu acho que eu entendi a problemática É o triplo pulo Ai, ai, ai Tá, assim Então eu preciso acionar o primeiro on-off Acionar o primeiro on-off Ah, não acredito Pega Aciona o primeiro on-off Cara, esse triplo pulo é horrível Acho que é melhor fazer um triplo pulo em cima do zon-off Se for possível É isso mesmo Ai, que... Não acredito Cara, essas fases, mano Uma cagada Tudo assim, velho Por que que ele vai pra trás, velho? Caralho Caralho Ah Tá bom Vamos no de cima, então Que é melhor Nossa Minhas vidas Minhas vidas Vamos no de cima Vamos no de cima Por essa ele não contava, hein? Esse X aqui E aí O tempo Nossa Mano, o tempo Gente Ah Vamos pular essa fase Vamos pular essa fase Última vida a gente pula A gente faz assim, ó Skip E aí se a outra não der pra passar A gente passa as duas depois Ball run Bola corre Porra 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 Mano Ai, 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 ai Que dizer, né, velho? Vamos nessa ball run primeiro, vai Maravilhoso Tá bom Tá bom Tá bom Legal Fazer bacana Começo É É Eu aperto pra trás Eu aperto pra trás Eu tenho medo Medinho Medinho Não é pra ter medo Não é pra ter medo É pra seguir em frente Tudo vale a pena Essa mão é pequena, entendeu? É isso É isso Olha lá Olha a bolona aqui, ó A bolona aqui, ó Olha lá Olha lá Tô falando que tudo vale a pena Olha 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 Passamos Easy peasy lemon squeeze, hein Essa aqui era fácil pra caralho O problema é que é jank O problema é que é jank Comecinho era bem amargo Vou dar um like Primeiro like do único do dia, provavelmente, né? Agora, vamos pra aquele fati de cucu Essa Vamos ver more info Cara, o seu cara aqui, ó Eu dou um pulão com o Yoshi Eu já passo É isso Essa vai ser a estratégia Vou dar um pulão com o Yoshi Não vai ter outra Não vai ter outra estratégia Não vai ter outra estratégia Vamos, vamos, vamos Olha lá, GG Que fase é essa, velho? Mano Não tem nem o que falar, velho O cara tirou um segundo ainda Nossa Nunca tive tão certo Esse foi o nosso super expert de hoje A gente não conseguiu mais que duas Ou mais que três Não sei Acho que mais que duas não deu Só fase lixo Tá pior que unclear expert Esse English super expert aqui Nossa senhora Curte ou deixa o like Se inscreve A gente se vê na próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON